Olha aí ó, aqui é desse jeito ó, Macugé, engenho Macugé aqui ó, tô aqui acompanhando a moagem, olha, tem uma beluzinha fazendo manutenção lá no outro lado ó, conversando com Alexandre, tá lá dando aquele grau, revoque, tem três gulós aqui ó, três ferramentas, 1780, a BM100 e tem outra lá por trás ali, a outra BM100 rapaz. Esse aí é o cinho aí ó, com a máquina de Duda, tá também aqui rapaz, abutando o moinho, aqui é uma abutando o moio, a outra trazendo o outro ali ó, e a 1780 a respeitada na região, 1780 pra pegar também o outro moinho. Pronto, chegou dois bichão aí ó, cada cá com revoque, camaleão aí ó, descendo o barranco aqui, 824, Lourival tá por ali ó, só mais uma revoque, e meu amigo Bico tá ali pegado já naquele ali ó, e esse daí tá querendo carregar dois, um carro só não dá né rapaz, chegou a revoque ali, meu amigo cinho não quer pegá-lo, aí fica aguardando a máquina botar o moinho ó. E aí E aí E aí